Oi gente, eu sou a Camila Louris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda... E o vídeo de hoje é... Tapioca de pop-it! Pop-it misterioso de tapioca. Se você nunca assistiu, a gente tá fazendo aí pop-it misterioso de várias coisinhas, teve de bolo, teve de omelete, então assista esse e comenta aí quais outros vocês querem. Hoje é tapioca salgada, quem sabe a gente faz um de tapioca e doce também, que é bom, né? É bom demais, tá doido? Bom, basicamente são sete rodadas pra mim, né? Que eu vou aqui, ó, apertar sete bolinhas dessa e atrastar uns papeizinhos com os ingredientes. E sete bolinhas para Louris! E aí, Luiz? Mano, eu sou o chefe... Isso aqui é sorte, você sabe, né? Isso aqui é sorte, você acha que você tá com sorte? Eu acho, eu acho. Também, que é azar na mão, você tá, né? Tô não, tô não, Camila. Você não acha, não, porque aquela coisa... Que pessoa, eu vou... Então, você começa lá? Eu começo também. Eu não tô falando que eu tô com azar na mão, eu tô com a sorte na azar. Mas eu não tô com azar. Você não sumiu. Eu não tô com azar. Assume logo que ficou melhor. Eu estou em uma encruzilhada amorosa. Encruzilhada? Sim. Na minha vida. Deixa o meu, o meu é aqui, ó. Da minha. Não, eu vou te exposto pra você assumir que você tá com sorte no jogo. Ó, por exemplo... Tá, eu tô com sorte no jogo? Que saca, eu não entendi até agora. O que que ela tá vendo na minha vida amorosa? Que ela sabe e eu não sei. Que ela tá sabendo mais que eu. Pelo jeito. Que ela não sabe da minha vida amorosa. Uai, então não tá incrível? Tá. Você não tá me contando, você não tá me contando, não. Tá demais. Ah, tá, né? É. Conversando todo dia com a menina, pega geral. E você também, pega geral. Eu não, eu tô com sorte no jogo. Não, eu vou falar. Eu vou falar. Falei no jogo, você não sabe o jogo. Você tá me contando pessoas de outros países. Ih, ih, ih. Por isso que eu tô com azar no amor de sorte no jogo. Porque no Brasil não tem ninguém. Tô com fora. É verdade, eu também. Bom, gente, vamos lá então. Vamos lá então. Sete bolinhas pra mim, sete bolinhas pro Lu. Podendo assim sair. Maiorese. Mostarda. Ketchup. Ah, coisas assim, pode usar depois, tá? Azeitona. Carne moída. Salsicha. Quebrou, quebrou. Cebolinha. Ô, senhor, eu falei que quebrou, quebrou mesmo. Pimentão. Olha que cheirão forte de pimentão. Ah, gente, que bacana. E é a bagunça que eu fiz. Tchau. Tá limpinha aqui. Não, eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre como você é prática. Pimentão, batata palha. Batata palha na papioca não é nada a ver. Salaminho. Você não sabe? Parmesão. O que é isso? Frango desfiado, orégano, palmito, milho. Ai, quebré. Cato e pirim, você não gosta de milho, não? Não. Cheddar, mussarela, presunto. Manda tudo, produção. Cheddar já foi. Cheddar. Já foi. Musarela. Prato, calabresa, bacon, tomate, cream cheese e alho. Não, tomate não. Fechou? Tomate cereja. Esse é o melhor tomate de todos os tomates. Esse pra mim é tipo rei tomate. Pra você pode ser o melhor, mas pro jurado. Vamos lá então, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passar uma ratona, Camila Lourdes. Temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo, cheers. Terça e sexta. Bora chegar aí com as duas milhões no canal, então manda pra Gerard. Let's go. E converta um amigo seu pra ser canal Camila Lourdes. Bom, como nessa então, par? Limpa. Viu como eu tô com sorte? Par ganhei, eu começo. Viu como eu tô com azar no jogo? Azar no jogo, então eu tô com azar no amor, no sorte no amor. Verdade, então tá bom isso aí que você tá fazendo. Combinado, mas sai caro. Fico com todos, eu também fico com todos, tamo em paz. Gente, tá ficando. Isso. Ah, entendi. Entendi. É, é. Coração da Hello Kitty. Coração da Hello Kitty aqui, ó. Vou bem no meio, na meiota da meiota. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos ver. Eu quero frango, que pra mim o melhor sabor de tapioca é frango com gato perigo. Eu quero bacon, que eu tô de bacon à vida. Tá, é gostoso também. Qual que é o seu sabor de tapioca favorito? Eu acho que é carne. Uau! Não é frango, mas já é uma cremosidade. Cheddar! Cheddar, bebê! Nossa, tudo que vir aqui agora vai ser incrível. Esse eu não quero, não. Eu posso escolher o cremoso ou esse, mas eu vou querer este. Ou talvez eu queira os dois, sabia? Não. Ó, eu vou fazer só metade, gente, porque depois eu vou fazer isso aqui, ó. Com a minha. Boa, você tá pensando, né? Entendeu? Então eu vou fazer assim. Só que sabe como que eu vou fazer? Não sei. Assim. Passar o cheddar. Entendi. Nela. Entendeu? Entendeu. Agora a minha dúvida é, será que eu boto o queijo também? Aquele queijo é diferente desse cheddar aqui? Hum, não é. É, não é? Um pouquinho do gosto, do sabor. Então pronto. Então eu vou botar também. Vai! Vou começar aqui, ó. Sabe por quê? Eu também não sei, mas é como eu tô com sorte, eu sei. Eu sinto. Qual que foi que você começou? Aqui, ó. No olhinho da Hello Kitty. Eu quero, pode ser um bacon, pode ser, eu quero carne, eu gosto muito de sabor de carne. De carne, tapioca de carne. Sabia? Você não sabia? De carne é gostoso, carne seca, por catupiry. Também. Não, tapioca, ou vai, tudo é bom, gente, carne seca, catupiry. Presunto e queijo. É, é, orégano, queijo, catupiry, frango. Tem uma tia, minha, que lá em noxosa, ela abria. Não é tia de sangue, não. É que eu chamo ela de tia. Ela abria um, uma tapioca, carinha, eu acho que era um carrinho de tapioca. Sei. E aí? Era muito gostoso. Ah, legal. Fala, o que que foi? Pimentão da mesa. Ah, deixa eu ver. Pimentão da mesa. Ô, vai, vai, você é doido? Pimentão da gosto pra caramba. Eu não tenho que usar agora? Você tem umas sete rodadas, gato. Imagina se vem aí, frango, catupiry, queijo, aí vem o pimentão. Incrível, filho, incrível. Não vou tomar dele. Eu já tô achando que eu usei a geleiro cheddar no carro. Mas eu tenho que usar agora? Tenho, aí depois você vai levar ela pros fogos só pra derreter, gato, essas coisas. Sim, mas e se eu quiser usar no final? A ordem de coisas? Não, não tem que botar agora. E se eu... Você pode usar mais depois, se você quiser. Entendeu? Usa agora, depois usa mais? Tá, então tá. É, você pode... Isso. Justo. Parabéns. Bom, eu vou vir aqui, ó. Isso, melhor. No... No... Do lado. Do lado só, porque eu não vou ter nada ruim. Não, eu vou aqui no pezinho da Hello Kitty, pé direito. Pé direito, que a gente entra com o pé direito nas coisas. Então, assim, geralmente é bom, né? Vamos ver. Frango. Frango, frango, frango. Frango, frango. Frango, frango, frango. Frango, frango, frango. Frango, frango. Sino. Ah! Com o pé direito você entra nas coisas. Livre! Livre pra voar! Eu sou livre pra voar! Uuuuh! Frango! Não é, não pode ser. Sabe por quê? Livre. Você tem que ser livre, tá? Não é ficar pegando o que você quer. Frango. Frango, bebê. Chora não, coleguinha. Bom, mas pode sair frango pra você ainda, né? Porque o frango tá aí. Você para pensar. Pode sair mesmo. Então vai. Vai acabar. Então eu vou com o pé esquerdo. Só porque quem disse que o pé esquerdo é azar? Ninguém. Então eu vou com o pé esquerdo. Eu falo lá as más línguas. As más línguas. Vamos mostrar as más línguas. É esse aqui? É esse aqui. Vamos mostrar pras más línguas que eles estão errados. Mas a produção colou com força. Gosto. Não, gente. O meu já tá bom. Frango e cheddar? Para. Não tem como ficar ruim, não? Para mesmo. Quem vai comer isso aí? Quem vai votar isso aí? Eu que não votaria. Eu que não. Invejoso. Invejoso. Sai do meu pé. São sete rodadas pra cada um, gente. Essa é a segunda. Não, eu já tô triste aqui, já. Calma, tudo pode piorar. Não fala assim. Ah, ah, ah. Livre, livre. Pra voar, pra sair, pra sentir. Outro livre? Pra sentir. Tem dois livres. Pé esquerdo, nunca foi ruim. Pé esquerdo. Caraca! E aí? E aí que eu vou no... Você não queria o bacon? Bacon com pimentão também, né? Queria, eu queria o bacon com pimentão. Então, eu vou no ketchup. Brincando. Ou não, eu acho que eu vou... Não sei se eu vou no bacon ou se eu vou na carne já, entendeu? Carmoída? É. Ah, mas ela vai ficar muito molhada. Não, encharcada, olha. Porque ela é molhada, não é carne moída seca. Molhadinha. Então, eu vou no bacon mesmo. Ah, mas você que sabe, né? Você que escolhe. Então, eu vou na carne. E aí? Então, eu vou na carne moída. Então, pronto. Não, eu vou no bacon. Ou, mas a carne moída combina mais com pimentão. Então, eu vou no bacon. Tá bom. Você falou que o bacon combina com pimentão. Não, combina mesmo, fica com pimentão de boteco. E a carne moída? Fica a pizzaria. Então, eu vou no... Se é livre, eu posso ir no bacon e na carne moída. Ah, cara, eu tiro o peitorinho na hora do seu. Não, eu tô brincando, galera. Unido, nites, salame, minguê. O sorvete colorido, o escolhido foi você. Eu vou no bacon. É, foi até no salame, minguê. Não. Não, não, eu vou na... Véi, que isso, mano? Que indeciso, velho. Vou no bacon, vou no bacon, vou no bacon. Eu sei que vai vir a carne. Então, beleza. Então, pronto, joga. Ah. Sai do meu pé. Oi, você não vai montar agora, não, velho? Não, uai. Eu quero montar no final. Tá com inveja? Você disse que eu podia. Agora você já tá sentindo. Agora você tá sentindo, já. Ai, gente, eu vou aqui, ó. Na mãozinha dela, na mãozinha dela, na mão direita. Porque, né, a mão direita combina com o pé direito. Bom também. Bom também. Vamos ver. Ah, boa. Eu acho que combina com o que você tá. Ah, no final, né, do Valerio, né? É, no final, uai. Que é tchup, gente. Que é tchup. Você disse que pode usar no final? É, mas eu não sei se eu gosto, sabia? Mas você vai usar agora? Você pode usar no final, menina. Mas é porque tem que usar um pouquinho agora. Você disse que esses aí não precisa. Ah, então tá. Ó. Então, fui mal. Então, galera, como ela foi... Onde você foi? Aqui? Você foi aqui? Uhum. Mão direita. Eu vou na mão esquerda. Você imita tudo, né? Se eu imitasse, eu ia na direita. Mas não tem como eu fodei, galera. Tá pronto. Quando eu imita, eu vou na mão esquerda, galera. Vai. Ai, como eu imita igual assim, né? Boa sorte. Terceira rodada. E aí? E aí, beleza? Joia? Joia demais. Vai vir pra você saber o que é agora? Tomate. Nossa, eu vou ficar feliz demais. É, o jurado que não. Quem que é o jurado? Cebolinha pra você. Quem que é o jurado? Não sei. Nossa, eu amo cebolinha. Quem é o jurado? Não sei. Então, o que você tá falando com o jurado, né? Não, porque ninguém gosta de tomate. Parmesão. Não sei se eu gosto disso. É bom aqui, gente? Tá doido. Eu tô. É bom pra caramba. É maluquinho. Bom pra caramba. Vai usar depois também. Vou usar agora. Deus é, vou usar, vou usar. Vou usar aí o queijo. Ah, você tá querendo colocar o queijo. Queria colocar o queijo de base pra poder dar aquela derretida. É assim, como que ele não vai derreter, cara? Entendi. Ó, gente, eu vou aqui no olho da Hello Kitty, porque os olhos enxergam coisas boas. Os olhos enxergam coisas boas, então eu vou no olho direito, porque aí ele cai no olho esquerdo. Sabe por que esse aqui é o queijo rei rei geijão? Ah? Que ele é o parmesão. O que é isso? Ah, não, era o rei queijão. A câmera tá desestável dentro. Tá olhando pro lado pra rir? Não. Não? Ah, 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 ah. Você pensa que é uma boa escolha, escolher no bacon. Porque assim, depois ele não viria pra você de novo. Bacon. Bacon para mim. Gente, frango, bacon e cheddar. Ah, gata, tu quer desistir? Desistir por quê? Uai, você já perdeu. Eu nem comecei. Eu perdi isso, eu nem comecei. Eu nem comecei. Olha, nossa. O que que é isso? Padinho velho. Eu tô com inveja. Então vai. Eu tô pensando. Joga aí, joga aí seu rosto. Ela foi no olho direito, galera. Então, eu vou. Eu sou no olho esquerdo. Eu já tinha ido no olho esquerdo. Eu tinha ido. Não, o olho esquerdo é esse. Não, esse é o olho do meio. Esse aqui são os olhos. Esse daqui é a orelha. Então você foi no orelha. Não, esses são os olhos. Com os olhos todos. Ah, esses são os olhos, é verdade. Ah, eu vou na testa, galera. Vou na testa. Justo, 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 justo. Viu? Então ela me copiou e ela agora tá se fazendo a vítima. Verdade. Tá se fazendo a vítima. Vai, ô Carminha. Carminha foi vítima? Nossa, galera. Chora no meu, bebê. Ah. Chora no meu. Meu bacon, devolve. Chora. Chora, é verdade. Você vai usar depois. O meu só falta queijo pra ficar perfeito. Ótima escolha, Camila. Deixa eu ver se você penseira, eu poderia virar o meu bolso. Tomate! Olha, meu, vai combinar assim, vai com tomate. Pô, velho, se eu tô parecendo, sabe o que? É uma... Um pouco de... Ah, tem que usar o tomate. Tem que usar o tomate? Ô, velho, meu amor, eu juro, juro, juro pra você, velho. Que má sorte. Não, não pode. Você tá aqui cortando o tubatinho dele. Não pode, Camila. Nossa, o tamanho é só da pego toda. Tá, velho, tá fritado, pô. Tá parecendo comida pra gente... Pronto, então já foi três rodadas, não é isso? Não, quatro rodadas. Eu tô entrando na quinta. O meu foi bacon, frango, cheddar, ketchup. Tô entrando na quinta. E você também. Suas quatro tão aí. Quinta rodada. Parece que o meu tem menos. Eu vou... É porque você ainda vai na quinta rodada. Ah, tá. Ó, a quinta rodada eu vou aqui... Deixa eu ver. Os olhos, o pé, a mão. Eu vou no corpo. Eu vou no corpinho da Hello Kitty aqui, ó. Cuidado. Eu vou aqui, ó, nos joelhinhos. Porque sem o joelho, você não anda. O joelho, ele é importante na perna. Tupirinho. Queijo, queijo, mussarela. Só pra ficar incrível, meu. Como você sabe? Você já lê? Só pra finalizar, ó. Incrível, meu. Por favor, mussarela. Mas você já tem queijo, velho. Não, mas tem queijo cheddar. Caramba. Porque eu sei que é um mussarela pra você dar um grudinho desse queijo no bacon e no frango. Vem. Vem. Mussarelin. Ah, pode ser uma... Um orégano também. Ó, sabe o que que eu quero? Meu cream cheese. Ah, não sei se combina. Presunto? Não sei se combina. Também não sei. Não sei se combina, pra te falar a verdade. Mas tá bom. Fazer o quê? Vou jogar aqui, né? Presuntinho. Tá, sou eu. Como ela foi no joelho, eu não vou no joelho. Por causa que sem o joelho, eu tenho outro joelho. Então eu vou aqui, ó. Aqui, né? Não sei nem que parte dela é mais essa aqui. Qual parte da Elocate. A gente tá desmembrando ela toda. E aí? E aí, beleza? Como é que você vai? Joia. Tomara que saia pra você agora calabresa. Tomara que venha cream cheese pra mim. Calabresa ou salão? Eu quero ou cream cheese, ou milho. Batata palha pra você. Milho. Batata palha pra você. Milho. Eu desejo isso pra você. Nossa, uma cebolinha também. Não ia ser de tudo mal. Batata palha. Queijo prato. Esse aí, ó. Patinha. Já tem queijo aqui, gente? Não, mas é outro queijo de gato. Tá doido? Tá bom? Vai, vai. É, mas daí tá bom fazer uma tapioca de quatro queijos? Vai, bota aí. Bota você no seu. Bota você que do meu cuido eu. Aqui, ó. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco com bacon. Sexta rodada. Entramos agora. E eu vou aleatoriamente aqui. Aleatório, gente. Aleatório. Porque... Esse queijo é muito bom, viu, galera? Queijo de prato, né? E o queijo de panela. Muito boa. Vou guardar pra ir mais tarde. Vamos lá, então. Tá, 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 tá. Ah, não é pra ele. Sala minha. Sala minha. Olha o que eu desejei pra ele, véi. Ah, fi. Já não tá combinando, viu? Já tá ficando descudo demais. Nossa, o meu vinho é orégano agora, maluco. Vai, então. Já vou aqui, então, ó. Ah, vou aleatório também. Vou jogar assim, gente, mais ou menos. Não sabe o que eu tô sentindo? Não, vocês não sabem o que eu tô sentindo. Vocês não sabem. Estou sentindo muita vontade de comer. A tapioca. Ah, a sua tá flop. Olha aqui. Coisa feita. É porque você tá vendo agora o interior. Você tá vendo o exterior. Tem que ver ainda depois. Eu tô imaginando no futuro. Não, eu quero saber que horas vai montar isso. Que horas, na hora certa, você verá. Shang-Chi. A lenda dos sete. Amém. Você nem viu, você nem viu. Ah, mas eu quero que venha cebolinha. Toma. Nem foi. Ó. Melhor ainda. Orégano. É ganhando o meu, velho. O meu tá ficando uma pizzazinha. Que delícia. Aí, ó, Jacan. Se quiser, ó. Te dou uma aula. Cozinha, limpa. Você. Vamos, hein, Gretor? Na última rodada agora. Deixa o like. Se você ainda não deixou, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona. Camila Loura. Estamos três vídeos por dia. Meio dia. Que é quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo. X. Sexto e sexto. Bora chegar a 14 milhões do canal. Então, manda para geral. E agora eu vou aqui, ó. Aqui, aquela hora tinha sido o cheddar. Então, do lado dele, é o catupiry. Eu só não sei se é do lado desse ou do lado desse. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foi aqui onde eu tinha falado primeiro. Vambora. Sabe o que é do lado do cheddar? Vou te falar. Eu sei. Vou te falar. Catupiry. Vou te falar. Catupiry. Catupiry. Eu não estou com inveja. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Banana. Ah, azeitona. Ué, termina com ana? Com ona. Azeitona? Azeitona. 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 Eu acho que também combina. Mas eu acho que combinaria mais com o meu. Azeitona. Você acha? Uhum. É verdade. Mas caiu pra mim. Vai! Foi a última rodada. Galera, minha última rodada, como ainda tem muitos pra cá, eu vou aqui. Como tá do lado do cheddar, não faz sentido nenhum o que ela falou. Não vou lá, não. Nossa, meu papel tá recheado. Eu espero que não seja batata paga. Você foi catupiry? Foi do outro lado? Não. Nossa, ali era catupiry. Juro, do lado do cheddar. Quer ver? Já não vale mais, mas eu vou abrir. Olha, se for catupiry é pra mim. Não, é. É, porque eu não abri o meu ainda, então é o próximo. Como eu não abri ainda. Galera, a pessoa que eu tirei, ela é meio assim, lerdinha. Às vezes ela fala mais que a boca. Nossa, eu já vi o final. Termina com tarda. Mostarda? Uhum. Olha lá. Nossa, isso é bem cringe. Não era, velho. Não era catupiry. Era alho frito. Era óbvio que não. Melhor que a mostarda. Caiu no sério? Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Logra a mostarda, que eu odeio a mostarda. Eu também odeio a mostarda, é bom? Odeio. Não suporto a mostarda. Desculpa, galera. Que gosto de mostarda. Tudo bem. E aí? E aí que acabou, né? Acabou. Mas tem que montar a sua, viu? A minha tá montada. Nossa, Camila. A minha agora é só levar no fogo, ó. Nossa, Camila. Pronta. Que isso, gente? Eu quero uma calça nova. Nossa, sujou muito. Eu quero uma calça nova. Parece uma tinta. Eu quero mais papel, por favor. Tá, mas aqui. Monta lá, logo aí. Eu vou montar, eu vou montar. Porque a minha já tá pronta aqui, ó. Você tá vendo que eu tô sujo? Tá rechuchudo, hein? Tá vendo que eu tô sujo? De mostarda? Mas não vai limpar, não, filho. Só na lavanderia. Vai. Meu Deus. Vai. Eu não vou conseguir dormir. Vai. Vai se tratar, garoto. Vou montar agora, galera. Safado. Olha isso aqui, gente. Olha isso, gente. Você quer que põe mais? Não, vou botar só o tiquinho de ketchup também. Não, uai. A gente não precisa ser forçado a fazer as coisas que a gente não deve. Galera, sério. O meu tá muito pizza, velho. Bom, vamos levar no fogo, então, limpar essa sujeira e já voltamos. Voltamos com vocês. Com o jurado. Tcharam! Olha que lindo, gente, que ficou. Eu fiz esse detalhe com ketchup aqui, entendeu? Ele não quis fazer com a mostarda dele. Cada um só se escoe. Agora vamos chamar o jurado. Vamos ir para a lateral para ela não saber de quem é de quem. Vamos fazer isso aqui no meu cozinho. Arla! Arlene! Gente, que delícia é isso, juro. Seja bem-vinda. Eu vou trazer uma cadeira para você. Ah, eu quero. Você também. Obrigada. Nossa, que lindo isso, juro. Fica a vontade, pode ficar. Fica a vontade. Você vai deixar. Eu amo muito tapioca. Tipo, eu sou apaixonada. Tem alguma coisa que você não gosta de ingrediente? Tipo, assim, por exemplo. Você está jogando água no cabelo? Não, tapioca. É... Você tem alguma coisa que você não gosta de ingrediente? Tipo, assim, você não gosta de, sei lá, alface, feijão, couve-flor, pimentão, no marco? Não, na vida. Na vida? Ah, na vida não. Gosto de pimentão. Gosto de tudo, né? Não, não é. Então, fica à vontade. Então, fica à vontade. Na vida eu acho que não. Não sei. Não estou lembrando agora também. Ah, mas eu gosto de pimentão. Eu acho que isso é pimentão. Obrigada. Que delícia, tá com o cheiro de misto. É, ó. Você pegou bem a tampa, porque tem massa linda. É. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou primeiro no recheio, né, gente? Então, primeiro eu quebro a minha própria no meio e vou comendo. Sério? Do meio pro final, do meio pro final. Eu não, porque eu deixo o melhor pro final. Nossa. Interessante. Gostei. Interessante. Ó, gostou? Ah, agora eu peguei, agora eu peguei. Agora você pegou tudo, ó. Pode pegar. Gostou? Pegar uma aguinha aqui pra você, lavar a boca. Tá suja, quer dizer, tá suja? Você ir pra próxima, né? Uh-uh. Fica muito assim, você comer com a mão também. É de casa? Ah, eu vou pegar o ketchup aqui, né? Porque se tem, né? Deixa eu ver aqui o que é que se tem. Hum, gostou, não? Tchau, tchau. O que é isso, laranja? Ninguém sabe? Eu sei. A gente sabe, amiga, mas você tem certeza que você não sabe? Se você pensar um pouquinho, o que é amarelo, laranja, nas coisas? É, de comer. Não sabe? Bora ver se pelo gosto. Descobriu? Ah, tá. É. O que? Não sabe? Não tô entendendo. Mas tá bom, tá gostoso. Que isso? Cheddar? Achei, achei que era cenoura, velho. Achei que era cenoura, velho. É, não entendi. Tava aparecendo uma cenoura aqui. Mas tá gostoso. O que é isso? Onde que a ela mora? Onde que ela vive? Hum, hum. Hum, hum. Eu tenho meu voto. Olha, eu tenho o voto dela. Ai, ai, ai. E aí? Quem é a tapioca vencedora? Hum, hum. Ah! Ufa, gente! É mais legal com o quê? Hum, o gosto tá muito bom e tá, assim, o gosto tá aparecendo. Eu te julguei muito. Não, não julguei muito. Não, mas é porque, gente, mano, todos os soldados, o cara não colocava a parada, velho. Não colocava, você colocava um trenzinho. Que raiva. Eu falei assim, ah, tá bom, eu vou ficar zoada. Esse tá muito, esse aqui tá muito bom também. Não pode deixar o inteiro fora, o exterior. Eu pensei lá na frente, eu sabia como que era. Deixa eu provar então a Elas agora. Não, não faz isso. Tá bem, tá bem, tá bem bom. Eu quero provar. Parabéns, os amasados, gente. Mas, eu não sei. As duas estão muito boas, tipo, mas eu preferia essa por algum motivo. Acho que o cheddar ficou muito forte. Sério? Eu acho que o cheddar ficou muito forte, mas ficou muito bom. Mas você acha que era cenoura? Pois é. É, e tudo ficou forte, ó. É igual uma pizza. É, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar, tá parecendo uma pizza. Uma pizza. Tá bem gostoso os dois, viu, gente? Parabéns, amém por isso. Eu já falei que eu vou me dar pra mim, então, sabe? Ficou muito bom. Obrigada, jurada. Valeu. Obrigada a vocês. Bom, gente, votem aí na opinião de vocês qual tapioca vocês acham que vai ficar melhor segundo os ingredientes que saíram, né? E vocês já provaram. E é isso. Parabéns. Você foi um ótimo competidor na sorte. Porque quando tudo parecia dar errado, deu certo. Eu duvidei de ti. Eu ria de você. E eu te julguei. Mas agora eu vou comer a sua tapioca. Tchau, gente. Pregunta que eu peguei a parte da moçada?